Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica. Tô rouca. Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Fischer. Bem-vindos ao meu canal. Tchau, tchau. E se você não me segue lá no Instagram, segue lá. É arroba Jéssica Underline Fischer. Eu vou amar ter vocês por lá também. Pra quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos há 10 anos e eu sou babá aqui há 9 anos e alguns meses, né? Quase 10 anos. E hoje eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina no meu serviço. Eu sou babá, barra, faz de tudo nessa casa. Quem não sabe, eu trabalho aqui nessa casa há quase 4 anos e hoje eu vou mostrar um pouquinho da rotina. O que eu faço pra vocês, né? Porque no vídeo que eu coloquei passado, perguntaram assim, mas você é babá ou doméstica, né? Aí o que eu queria explicar, e eu acho que vai ser legal explicar com o vídeo, é... Eu sou os dois, tá? Eu recebo pra ser babá e recebo por ser doméstica. Então assim, quando minha patroa me contratou, eu era só babá e eu mexia com tudo que era envolvido as crianças, né? Por exemplo, a louça das crianças, as roupas, dobrar... Passar não, porque eu não sei passar roupa. Mas tudo que era assim, coisas relacionadas às crianças, eu fazia. Daí a criança mais nova entrou pra escola, pra escolinha, né? E daí minha patroa pegou e sugeriu, né? Você quer trabalhar aqui em casa enquanto as crianças estão na escola? Daí você me ajuda, tipo assim, fazer compra, lavar os carros. Não é lavar o carro, né? Levar o carro pra lavar, levar as coisas na... Como chama? Na dry cleaning? Na lavanderia. Ah, o que mais que eu faço? De tudo um pouco, sabe? Eu vou fazer retorno de roupa que ela compra e não gosta. De tudo que você pensar. E aí hoje, meu dia vai ser bem agitado, então pensei. Vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. E aí eu vou mostrar um pouquinho hoje do meu dia pra vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Não vou mostrar o rosto das crianças porque eu não mostro o rosto, né? Fim meu, né? Pra que eu vou mostrar os fios dos outros? Mas se a gente for em algum parquinho, alguma coisa assim, eu vou filmar pra vocês verem. O que mais? Então eu vou já contar a minha rotina aqui que eu já fiz hoje. Agora já são... Deixa eu ver quantas horas. 8h52 da manhã. Eu já levei as crianças na escola. E agora eu estou no posto de gasolina pra abastecer o carro. O carro que eu trabalho, vou mostrar pra vocês. Não é o meu carro. Ó, estou aqui no posto de gasolina. Esse aqui é o posto de gasolina. E aí eu trabalho no carro da minha patroa. Eles me deram esse carro aqui pra eu trabalhar. Uma BMW, chiquérrima. Estava escutando a rádio, 99.7. E é isso. Vou colocar gasolina. E minha patroa, ela me disponibiliza... Ai, estou toda descabelada. Preocupa não, viu? E aí minha patroa, ela me disponibiliza um cartão de crédito. Pra mim. Fica só pra mim. E aí tudo que é coisa relacionada ao que eu tenho que fazer, eu posso usar o cartão de crédito. Vou colocar minha touquinha, porque é tão free. Eu não gosto de ficar pegando free no... Cadê a chave? Não tem chave. Bora lá pôr gasolina. Olha o preço da gasolina. Vou pôr no meio. Gente, a gasolina tá tão cara que eu vou te contar. Vamos ver. Colocamos... Ai, 12 galão. 12 galões. E deu 78 dólares. Coloquei da gasolina do meio. Que é a extra. Tá 6,29. Você quer o recibo? A gente aperta 5. Ok, gasolina colocada. Tank cheio. Agora eu vou fazer compras. Minha patroa... Eu e minha patroa, né, a gente começa sempre uma lista, assim, durante a semana. Hoje é quarta. É... E aí eu comecei aqui uma lista e ela terminou. E aí hoje eu vou vir fazer compras. Mas eu estou aqui no mercado em São Francisco. Aí esse aqui. Chama Calmart. Vamos pôr a máscara. Vamos pôr a máscara. Pegar o... Compras feitas com sucesso Gente, todo dia que eu venho no mercado Eu fico assustada Mas a compra de hoje ficou 214 dólares e 27 centavos Não façam a conversão pro real Viu? Porque Senão a gente endoidece Cheguei na casa Agora eu vou subir com as compras E aqui, gente Melhorou a cama Tava suja Aqui tem escada Olha o tanto de coisa que eu tenho que levar lá É bom que é a minha academia do dia Vou mostrar Olha aí Eu passei Eu não gravei pra vocês Mas eu passei no outro supermercado E comprei O papel higiênico E lencinho pro nariz E agora Subi isso aqui tudo Nas escadas E depois que eu guardei as compras Eu aproveitei pra organizar Essa gaveta aqui das crianças Onde eu guardo as vasilhas delas Nossa, toda semana tem que organizar Porque fica um furacão, gente Não sei se na casa de vocês é assim também Mas aqui no serviço Não dura muito Essa organização não Então toda semana tem que ficar organizando Esse foi o resultado Hora do almoço Comprei essa salada aqui Eu já deixo aqui na geladeira Eu sempre trago minhas marmitinhas Com a minha comida Pra manter o foco Porque senão, gente Deixa eu só como besteira Meu Deus Hora de lavar roupas Agora estamos aqui lavando roupa Aqui na onde eu tô trabalhando Tá tendo três máquinas Aí é de cada apartamento, né Aqui é número um, número dois Aí eu tô usando essa daqui É número três E aí é só jogar tudo E colocar pra lavar Aí aqui tem o sabão Vamos pôr o sabão Acho que eu coloquei muito, hein Vamos pôr só um pouco Porque não tem muita roupa Colocar tudo Aí de repente tá fazendo uma espuma Aqui, não sabe por quê Aqui na casa que eu trabalho Basicamente colocar no médio Aperta start Água fria Dois enxagres Aqui na família que eu trabalho Eu lavo roupa quase todo dia Porque é uma família muito grande E eu sou responsável por todas as roupas, tá Então, assim Tô indo Peraí Então, assim Quando eu comecei aqui, né Foi tudo combinado já lá no comecinho Entre eu e minha patroa Que eu iria lavar as roupas de todo mundo Eu sempre bato na tecla De que combinado não sai caro, né Então, o meu combinado com a minha patroa Tudo o que a gente combinou A gente tem tudo num contrato, tá Por isso que eu bato na tecla do contrato Tudo o que a gente fala, né Eu gosto de escrever Sabe por quê? Porque da mesma forma Que meu patrão pode, às vezes, tirar vantagem de mim Pode ser que eu possa tirar vantagem dele, né Fingir que eu esqueci e não ligar, né Então, assim Eu gosto de ter tudo no contrato Porque o contrato Me faz ter a certeza Que eu e meu patrão A gente tá entendendo o que vai fazer O que vai funcionar E que vai dar tudo certo, né E não precisa ficar cobrando, né Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer minhas coisas certinhas Não gosto de cobrança Claro que eu não sou perfeita, né Às vezes eu esqueço E minha patrão, às vezes, me lembra Mas, assim Eu gosto sempre de escrever Minha rotina diária O que eu vou fazer na casa Eu não tenho aqui agora Mas hoje, por exemplo Eu vou dormir no serviço Então, eu já anotei tudo o que eu tenho que fazer Então, hoje, ó Nós vamos ter Vou levar as crianças no futebol Na natação Vou buscar da escola agora E o que mais? E aí, a gente vem pra casa Janta Toma banho Faz tarefa E vai dormir Então, hoje vai ser um dia, assim Que como eu vou estar sozinha Eu gosto de escrever E aí, eu vou marcando, né Tudo que eu já escrevi Por quê? Porque são três crianças Minha cabeça, né Pode ser que esquece de alguma coisa Então, eu gosto de anotar Tudo certinho Isso aí é uma dica, tá Pra vocês Que é babá Ou em outras questões também De serviço Anota tudo o que você tem que fazer no dia E até lá em casa eu faço isso também, viu Quando eu preciso fazer muita coisa Aí, às vezes, eu pego Eu fico no celular E eu esqueço do tempo Eu fico, ó Passando a tela no Instagram Eu não sei se vocês são assim Mas eu, quando eu tô em casa Às vezes, eu me pego muito no celular Então, eu deixo o celular de lado Faço uma lista do que eu preciso fazer E aí, conforme eu vou fazendo Eu vou marcando aquele check, né Do check E daí, a gente fica com um dia mais produtivo, né Então, tanto no serviço Quanto em casa Eu gosto de fazer essas Aqui chama To do list, né A lista dos afazeres do dia Agora, eu vou buscar Minha primeira criança Hoje é quarta-feira Então, hoje Ela sai Meio dia e cinquenta Eles saem mais cedo Na quarta-feira Que chama Minimum Minimum day Dia mínimo, né Um dia curto Então, todo mundo vai sair mais cedo Hoje da escola Aí, eu vou pegar Aí, eu vou pegar eles E a gente vai para as atividades, tá Fiquei ligadinho Vem ver o nosso dia O dia de uma babá Barra Housekeeper Barra Faz de tudo Na América E aqui, eu já tinha pegado Uma das crianças Agora, aqui é a criança Número 2 Ela vem de ônibus Porque a escola é muito longe Então, eles oferecem O ônibus escolar E agora, estamos na natação Já deixei uma criança no futebol E os outros dois Vêm para a natação A piscina do lado direito Ela estava fechada Na hora que a gente chegou Infelizmente, eles estavam limpando ela E aí, a menina Que eu cuido Não pôde ficar nadando E só o irmãozinho Que teve a aula de natação Tá vendo lá no fundo Do lado esquerdo As crianças na aula Bem bonitinho Ah, deixa eu falar para vocês Eu cuido de três crianças Uma de 12 Uma de 8 E um de 4 O de 4 acabou de dormir Vamos para a piscina E, gente Chegou lá Menina Alguém Uma das crianças Tinha vomitado na piscina E aí A do May vai com a gente Porque ela não tem aula de natação Quem tem aula de natação É o baby mais novo E aí, a gente chegou lá Bem na hora que ele estava fechando A piscina Aí, um amiguinho Teve um acidente Vomitou lá 15h54 da tarde Vou fazer para a janta Mac and cheese Que é macarrão com queijo Para as crianças Vamos ter também uvas E vou cortar pepino Para ter um vegetal Vou fazer o macarrão E dar janta para essas crianças Já vou pegar aqui os pratinhos Ah, hoje também eu já organizei aqui Pratinho de um Elas gostam de comer Essa combuquinha Vou mostrar para vocês o macarrão Que vem na caixinha Esse aqui E daí vem um pozinho Que é o queijo, né Aqui dentro E daí você vai misturar Aqui tem as instruções E aí a gente mistura Com um pouquinho de manteiga Com leite Aí faz Essa misturinha E depois adiciona a pasta Aqui Depois que estiver cozida, né Pasta é macarrão em inglês, gente Eu vivo falando pasta Aqui, ó Pasta E minha patroa sempre usa Essa marca aqui Porque ela fala que É menos ruim Mais saudável Ok, estou só esperando agora O macarrão ficar pronto Então já cortei aqui os vegetais A cenourinha Chama baby carrots, né Cenourinha baby E daí eu já coloquei aqui no container Para eles Uva Aqui eu vou colocar o macarrão Vou colocar o macarrão aqui Minha salada já está pronta Eu sento na mesa sempre junto com eles Só vou acrescentar uma carne E leite Tá ajudando As crianças gostam de ajudar Aí esse é o creminho do queijo Aí a gente adiciona A pasta Yummy Aqui, agora mistura, mistura, mistura Está saindo sobremesa O que é que vamos fazer? Vai sair uma sobremesa Chamada Mirtilho Vice cream Os ingredientes Se der certo e ficar gostoso Eu faço para vocês Mas basicamente É banana Gelo Pasta de amendoim Mirtilho Gente, vou falar que eu não estava esperando muita coisa não Mas olha isso aqui Uuuuh I don't want this, tá? Olha a consistência Ficou parecendo um sorvete de verdade E aí as crianças estão colocando no topo Chocolate Mas eu não vou colocar no meu não Então é mirtilho Banana Gelo Pasta de amendoim O que mais? Um pouquinho de sal E um pouquinho de óleo de coco E bate tudo no liquidificador Leitinho para as crianças antes de dormir E agora a gente vai ler livros Ok, let me see The day the crayons quit O dia que os giziceiras quit Como que fala quit, gente? Pediram demissão? Talvez Pediram demissão Ok, I'm gonna read it Who's ready? One day in class One day in class Estão dormindo Porque ele ronca muito Porque ele ronca muito E ela expulsou ele no quarto Aí ele tava dormindo no sofá Aí ela ficou com dor Comprou a cama Aí olha aqui Estou dormindo na sala Aí eu lavei Troquei o lençol Lavei a coberta São nove e dezesseis da noite As crianças já foram dormir Aí a rotina foi essa, gente À noite Eu cheguei Fiz janta Eles já estavam tomados banho Porque a gente foi na aula de natação Ah, não contei Pera Eu comecei a contar Mas aí eu fui interrompida Pelas crianças A gente chegou na aula de natação E uma criança tinha vomitado na piscina E aí a menina do meio Ela vai pra aula de natação com a gente Porque ela pode ficar nadando Lá na piscina Enquanto o irmão faz a aula de natação Só que aí Uma criança vomitou Eles interditaram a piscina E aí não pôde Aí a gente ficou lá esperando O nenenzinho sair da aula de natação Aí eles já tomaram banho lá Por lá mesmo Porque lá é chiquérrimo Onde eles fazem aula de natação Tem já banheiro Com shampoo Com creme Com condicionador Tem tudo Nossa senhora Muito bom E aí eu já dei banho nas crianças lá Aí só a mais velha que tomou banho aqui à noite Fizeram tarefa de casa O que mais? Jantaram Aí a gente assistiu um filme Só porque não terminou de assistir Porque já era hora de dormir Escovaram o dente Poram no banheiro Pegaram o leite Porque eles tem mania de beber leite Antes de dormir E o que mais? E aí eu li um livro pra cada um E desliguei a luz Dei beijinhos E falei boa noite E é isso pessoal Meu vídeo de hoje Eu quis gravar pra vocês O dia de hoje Porque como eu tô dormindo aqui Então a rotina é assim Foi desde cedo até de noite Pra poder dar mais coisas Pra vocês verem Porque geralmente A tarde depois das duas Eu fico só com uma ou duas crianças Das três que eu cuido Às vezes eu fico encarregada Só de ficar com uma Ou só com duas Depende do dia Então assim Não tem muito o que mostrar pra vocês E aí hoje foi um dia Que eu fiquei com as três crianças Sem patrão em casa E o negócio foi tenso Viu? Mas deu certo Deu tudo certo Já banhei Já levei o cabelo Estou aqui já sentada na cama Mas eu tô achando Que eu já vou escovar o dente E dormir Porque Amanhã eu vou acordar cedinho E é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no meu canal Deixa um comentário aí pra mim Me fala o que você achou divertido Se você achou loucura Cuidar de três crianças Me conta aqui Que eu quero muito saber da sua opinião Tá bom? Se você não me segue lá no Instagram Segue lá É arroba Jessica Underline Fisher Eu vou amar ter vocês por lá também Um beijo Boa noite Da babá Que cuida de três filhos Na Califórnia Aliás Três filhos Três crianças Tô cansada Tô cansada